Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos à próxima canção da playlist da Eurovisão 2021. James Newman, Embers, Reino Unido, se inscreve! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. Saudade de uma festa, né minha filha? Bom, seguinte, pop comercialzão, mas eu amei, amei essa música. Me diverti, dancei desde o começo, a batida é boa, o clipe é legal, curti a letra, enfim, gostei de tudo. E o que vocês acharam do Reino Unido este ano? Me contem aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês, mas eu curti. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo, além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo e até o próximo. Beijo!